Pula do mundo da vida, o sonho de saber viver É tempo de seguir o novo amanhecer Não sejas mal de mim Eu só te quero a ti Com uma história de amor como há não vou contar nem sequer esquecer Pula do mundo em passar contigo fica guardado no meu sentido As fitas loucas, os pais resumidos, as crises curtas, tudo bem Espera de sonhar, de te abraçar, o fogo que arda em ti Não sejas mal de mim Eu só te quero a ti Não sejas mal de mim Eu só te quero a ti Eu quero a vida de sebal, mas de sebal, vamos lá Já não sei se o problema é imaginar que tudo é possível Não faço ideia se me durar qual a flor do meu infinito O som do amor, os beijos mágicos, o in e o out, tudo bem Ficas ou vais, aguento a te ouvir Espero não por ti, não sejas mal de mim Uou, uou, eu só te quero a ti Uou, 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 uou Vocês, bora lá Eu só te quero a ti Uou, 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 uou Eu só te quero a ti Não sejas mal de mim Aplausos